Pessoal, eu estou aqui no cruzamento da Avenida Pioneira de Vídeo Crepau de Schiavone com a Avenida Américo Belay e olha só a situação dessa praça. Essa daqui é a rotatória que divide o Jardim Tóquio, aqui à minha direita, e o Jardim Lice, à minha esquerda. Olha só, não tem uma iluminação, não tem uma sinalização. Aqui à noite é um perigo, um perigo constante nessa tripa, digamos assim, que divide o Tóquio do Lice, nessa tripa mal projetada pelo Poder Público Municipal e mal projetada principalmente pela loteadora, que organizou essa patifaria. Essa patifaria, como diria meu amigo vereador Jamal, esse serviço de porco, feito aqui na região do Jardim Tóquio. Bom pessoal, é como vocês puderam ver, essa é a situação da Avenida Pioneira de Vídeo Crepau de Schiavone. Olha só que beleza, esses dutos aqui de esgoto. Olha só que serviço útil que ele está fazendo para Maringá, tampando a continuação de uma avenida que, digamos que, olha só, está totalmente quebrada, senhoras e senhores. Quebrada por irresponsabilidade. Não tem outra palavra para dizer por irresponsabilidade do Poder Público de não ter fiscalizado essa obra, desse loteamento do Jardim Baeça e também pelo próprio loteamento, que quebrou toda a Avenida Pioneira de Vídeo Crepau de Schiavone e deixou sem estrutura o Jardim Tóquio, o Jardim Dias e também o Jardim Lice, que estão incomunicáveis lá pela parte de baixo. O povo Maringaense. E agora para encerrar, olha a situação da Avenida Pioneira de Vídeo Crepau de Schiavone, aqui no Jardim Tóquio. Essa que é a única via de ligação. Ali para o Tóquio, um pouquinho aqui para baixo, e que seria também a via de ligação para o Jardim Baeça, olha a situação que a empreiteira deixou aqui a Avenida. Sim, senhoras e senhores, essa Avenida aqui era asfaltada, a empreiteira veio aqui e quebrou tudo. E olha só, temos até um buraco, formado inclusive pelas águas da chuva. Olha que maravilha! Olha que qualidade de serviço! Senhoras e senhores, isso é uma vergonha e deve ser sim denunciada pelos moradores ao Ministério Público. Eu sou o Eduardo do Lanza e estou aqui no Jardim Tóquio, trazendo mais uma vez a necessidade da população. Muito obrigado a todos!